Salve galera, tudo bem com vocês? Galera, Ednaldo por aqui mais uma vez. Galera, hoje nós estamos por aqui, galera, né? É, tô passando aqui para desejar a todos os meus inscritos, é pessoal, um feliz Natal, né? Que Deus possa vir abençoar aí todos vocês, né? Que possa passar aí com saúde, com paz e com alegria, juntamente da família, pessoal, juntamente da família, beleza? Então eu quero aí, né? Desejar também um feliz ano novo, né? Que Deus possa aí nos dar um ano abençoado, de prosperidade, com saúde, né? E que a vida que segue, né pessoal? Vida que segue, eu sempre tenho um ditado, enquanto a vida ainda há esperança, tem que lutar, pessoal, tem que lutar. Então aí, com essas imagens aí, pessoal, eu quero, né? Desejar a todos vocês aí, um feliz Natal e um próspero ano novo. E fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos, fiquem todos com Deus. E aí fica com essa imagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.